Sobre o São Paulo, a gente não tem nem muito o que ficar falando, gente, que o título ele tá tão em boas mãos, porque, por exemplo, o Flamengo poderia ter conquistado o título ontem? Poderia! Saiu na frente por um a zero, eu até falei no intervalo do jogo... Eu acho que o Flamengo jogou melhor que o São Paulo ontem, eu acho. Ah, melhor, assim... Ah, eu acho, no total, eu acho que sim, no total. Eu acho assim, o que que eu enxerguei do jogo? Eu achei um Flamengo com mais volume, mas não criou oportunidades absurdas, criou mais que o São Paulo. Beraldo criou uma grande chance com o Pedro, que não costuma perder aquele gol no começo do jogo e perdeu, bela defesa do Rafael, que foi o melhor homem em campo pra mim ontem, e o Gerson, que dá um drible desconcertante no Beraldo, e ao invés de finalizar com a perna direita, ele bate com a perna esquerda meio que de trivela pra fazer um golaço e não faz. Ponto. Ponto. O futebol não existe se, porque se, 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 se... Com aquele chute do Ayrton Lucas, aquele chute do Ayrton Lucas no final também... No final também foi importante. O do Pulgar também. O do Pulgar foi gol, na verdade. Que o Pulgar chuta, o Rafael defende, pega na trave e volta no rebote do Henrique. Não, no final do jogo que ele isola a bola. Na marca do pênalti tem o cruzamento. Tô falando do primeiro tempo. Tô me referindo só ao primeiro tempo. O que eu enxerguei na primeira etapa? Aliás, jogou muito o Pulgar ontem. Jogou bem. Jogou muito. Mas o primeiro tempo é o seguinte. O se, 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 se que não existe no futebol. O Flamengo teve mais volume. Teve até mesmo uma postura tática diferente do jogo da semana retrasada agora, né? Sem dúvida alguma. No Maracanã foi bem diferente o estilo de jogar. Só que, se o São Paulo vai para o intervalo perdendo por 1x0, é outro jogo na segunda etapa. Falando sobre isso. O gol saiu na hora certa. Saiu no último lance da primeira etapa. Para mim, o Pretzio não concorda com isso, mas eu acho que o Rossi falha. Não na hora de socar a bola. Ele soca a bola de fato. É difícil você socar a bola para o lado e tal. Ele soca para o meio. Não tem um volante, um cabeça de área, um zagueiro. E tem cinco jogadores na frente dele. Mas ele demora muito para recompor. Mas tem cinco jogadores na frente. Eu estou querendo dizer que ele poderia estar mais ligado, porque a finalização foi muito boa do Nestor. Um golaço de fato. O Nestor, para mim, foi o cara das duas decisões. Assistência na ida e gol na volta. Agora, o troféu está em boas mãos. Por mais que a gente faça algumas críticas necessárias à atual diretoria do São Paulo, a diretoria do Flamengo. O Flamengo, como um todo, não merecia o título. Time que virou uma várzea, totalmente atrapalhado. O São Paulo foi uma vergonha de novo. Abandonou os jogadores no campo de jogo. Quando terminou a partida, não foi receber a premiação. Não deveria nem da coletiva. Na entrevista coletiva, falou que nos quatro tempos da decisão, ele foi melhor em três do que o São Paulo. Esse cara é um desserviço ao torcedor do Flamengo. Eu acho que ele fechou as portas no futebol brasileiro. Eu acho que não, porque o Santos quer contratar. Não, o presidente Rueda quer. Eu sei, ele é que manda, mas não sei se ele dá uma canetada e tal. Agora, eu acho, Capri, que o São Paulo fechou as portas no futebol brasileiro. Eu acho que não. Sempre tem louco para contratar esse tipo de gerado. Cara, os trabalhos dele. Ele fez um trabalhão no Santos. Foi um trabalho maravilhoso. Viz campeão. Viz campeão brasileiro com um time que jogou um belo futebol. Muita bola. Mas com outro elenco, não é, Pretzel? Mais qualificado. Bom elenco, né? Eu não sei se o São Paulo, com esse elenco aí, ele consegue tirar. Ele tinha o Soteudo jogando muito. Ele tinha o Jorge jogando muito. O Jorge que se machucou. Jorge da Tareasqueira. É, o Jorge se machucou duas vezes. Naquele ano, ele jogou demais no Santos. Certo? O Marinho também estava jogando. O Marinho chegou depois. O Marinho chegou depois. O Marinho chegou depois. Caiu o Jorge. Mas era Soteudo. Eu vou pegar a escalação aqui do Santos, que goleou o Flamengo antes da decisão da Libertadores. Vocês lembram? Lembro. 4x0, que o Jorge Jesus até ficou brabo, né? Exato. Porque foi um amasso, né? Então, é o seguinte, eu acho que ele fechou as portas. No Atlético Mineiro, ele foi campeão. Acabou sendo campeão no Atlético Mineiro. Estadual, mas também não deixou muita saudade. Olha aqui o último time do São Paulo e no Santos, Capri. Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge. Belo time. Alisson, Sancho. Sancho jogou muito, hein? Muito. E Pituca. Marinho, Sacha e Soteldo. Marinho chegou um pouquinho antes. O Caio Jorge não estava? Não, o Caio Jorge vem com o Cuca. É verdade. Então, esse time aqui era muito bom. O Sacha jogou muita bola também. Fez muito gol. Esse era o time do Santos. Só em relação ao gol do Nestor, foi um golaço, mérito para ele. Mas se vocês observarem, dois jogadores... Eu não acho que foi falha do Rossi, não. Eu também. Mas dois jogadores do Flamengo tiram o corpo da bola. Os caras ajudam o São Paulo, ajudam o Nestor. Pois é. Vocês podem reparar, tem uma câmera por trás. Dois jogadores do Flamengo saem da bola. O Léo Pereira é um deles. É. E dá meio uma de Romário. Sabe o Romário? Dá aquela tiradinha no... Foi a mesma coisa. Para o chute do branco, né? Isso. Ali é para ir ao encontro da bola. Ali o cara tem que meter o corpo na bola. Então, o chutaço do Nestor. E eu estou com você, Capelanizu. O Nestor foi o melhor jogador das finais. Fez dois jogos gigantes esse rapaz. E o Rafael. Quero fazer aqui uma homenagem a esse goleiro. Finalmente, ninguém mais vai lembrar do Rogério Senne nessa questão de substituição. O Rogério Senne vai ser lembrado eternamente como talvez o maior jogador da história do clube. Mas passamos anos aí procurando um substituto para o Rogério Senne. E o Rafael é esse cara. Calma. Que goleiro, hein? Calma. Você está pedindo calma para o Rafael. Eu estou com o Capriotti. Eu estou com o Capriotti aqui. Dezão, Calma. Ele chegou em janeiro, cara. Eu estou com o Capriotti, Capri. Calma aí, cara. Você tem que fazer mais o quê, Preston? Calma aí, meu. A temporada inteira, em alto nível. Aonde? Alto nível aonde? Ah, não. Não é alto nível o Rafael. Ele é um goleiro normal. Ah, Preston. Pelo amor de Deus. Você não gosta do John? Não gosta do Rafael? Não, eu sou obrigado a gostar dos goleiros que tu gosta agora. Era só que faltava agora. Só porque tu gosta, eu sou obrigado a gostar agora. Você está brigando com os jogos. Você está brigando com os jogos. Preston, falar que o Rafael não está em alto nível é brincadeira. Qual foi o meu voto ontem? No Rafael. Então? E daí? Eu estou brigando com quem? Não, é diferente. Diferente o quê? É diferente. Você pontuar um jogo do Rafael Benton. É diferente o que vocês estão fazendo? Não, não é diferente. Isso é diferente. É diferente o que vocês estão fazendo. Você falou que o Rafael não está em alto nível. Não está em alto nível. Está em alto nível. O Rafael é um bom goleiro, na minha opinião. Não está em alto nível. Não faz uma grande temporada. Não faz. Contra a LDU no jogo de ida, falhou nos dois gols. Contra a LDU no jogo de ida, falhou. Falhou. O Rafael é um bom goleiro. É um bom... Para mim, eu estou respeitando a tua opinião, Capri. Respeitando a do Capelanis. Agora vocês ficam bravos porque eu acho que ele é um bom goleiro. É um debate. Eu respeito a sua opinião. Agora, eu fico muito surpreso com a sua opinião. Porque falar que o Rafael não está em um alto nível nessa temporada é brigar com os jogos que ele mostrou como desempenho. É só isso. Respeito a sua opinião. São raros os jogos que nós cravamos que o Rafael falhou. Por exemplo, eu lembro um aqui. Contra a LDU, concordo contigo. Um goleiro daquele naipe vestindo a cabeça de titular de São Paulo não pode tomar indecisão. Contra o Atlético no chute do Hulk no meio campo, ele não pode tomar aquele gol. Agora, se a gente for pegar um pacote o todo do Rafael, é um goleiro que esta temporada está em alto nível como titular de São Paulo. Nota 6,5. Tem como pegar um goleiro que não falha, gente? Nota 6,5. O goleiro que falhava. O Cássio vira e mexe e falha aí. O Rafael é um cara muito regular. Ele é muito regular. É o goleiro mais regular que passou pelo gol do São Paulo depois do Rogério Senne. Esse rapaz não teve falhas bizonhas, falhas em grandes jogos, falhas... Ontem, ele foi o melhor jogador em campo. Você votou nele. Foi o melhor em campo. Sim. Então, assim, ó... Sim. Mas qual é o problema de eu ter votado nele? Eu votei nele porque ele foi o melhor em campo. Então... Porque eu sou um cara coerente com as minhas opiniões. Eu não vou ficar brigando. O que isso seja feita ao rapaz que assumiu o lugar do Rogério Senne, o primeiro goleiro que o torcedor do São Paulo finalmente tem confiança e fala, bom, temos um goleiro agora. Temos um goleiro. Eu vou discordar. Xandrão, me ajuda aqui. Xandrei, Felipe Alves. A torcida do São Paulo não é segura com o Rafael. Ah, não! Ela está um pouquinho mais confiante, mas não é segura. Não é segura. Eu discordo. Eu discordo. Não é segura. Eu discordo. Ô, Prédio, o que isso? Eu discordo. Não é. Ô, Prédio, qual foi o jogo péssimo que o Rafael fez na temporada? Eu não acho que ele é um supra-sumo ou um Goodsman do gol. Eu não acho que ele é péssimo. Mas me fala um jogo que ele foi mal retirando esses dois que eu citei ali. Bom, eu não vou definir a minha média de avaliação. A minha. A minha, pessoal. Por, sabe, apontando o dedo para alguma péssima atuação. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou pegando a temporada toda. Eu discordo de vocês que é uma temporada brilhante. Para mim é uma temporada razoável. Eu acho excelente. Razoável para boa, talvez. Ah, não. Razoável para... Porque no Paulistão ele não foi bem. Não foi bem no Paulistão. Ah, não. Não foi bem. Na Série A do Brasileiro. Não, não, não. Na Série A do Brasileiro ele não tem ido bem. Na Copa Sul-Americana foi mais ou menos, certo? Não tem ido bem no Brasileiro. Mas só que ele é campeão. Não tem ido bem no Brasileiro. Ele é campeão da Copa do Brasil. Não tem ido bem no Brasileiro. Não. Outro jogo, Sérgio. Não é possível. Onde esse rapaz tem um falhado? Ô, cara. Você falou aí da LDU, tudo bem, eu concordo. E no gol do Hulk do Atlético Mineiro, eu concordo. Está tudo certo. Mas goleiro falha. Todos eles falham. Os grandes goleiros falham. Não tem como. A gente vê isso toda hora. É impossível você ser 100%. Capri, para confirmar suas teses, tu sempre fica com esse negócio. Todo grande goleiro falha. Todo grande goleiro até chegar a grande goleiro. Que ele não é, na minha opinião. E nem o John, que tu adorava. São bons goleiros. O Rafael, para mim, é do nível do Jandrei. É do nível do Volpi. Imagina. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Mas respeita a opinião de todos. A gente respeita também a sua. Só que eu acho que é meio maluquice em alguns momentos. Se a gente for fazer... O respeito é maluquice. Eu respeito, mas é meio doido você comparar. Obrigado. Não, você comparar Jandrei e Felipe Alves. Tu me respeita e me chama de maluco. Muito obrigado. Eu respeito, mas é uma análise para mim insana, Pretzel. Desculpa. Não, Felipe Alves eu não falei. Jandrei e Thiago Volpi. Não falei do Felipe Alves. O Felipe Alves é pior do Rafael. O Rafael, se você perguntar para cada 10 torcedores do São Paulo, eu me arrisco a dizer que 8 vão falar que é 100% em confiança no Rafael. 80% do... É ruim? Não. É ruim? 80% irmão? Não. Tu acha que vai dar isso? Eu acho. Tu tá sonhando. Não, não vai. Acho que vai. Tu tá sonhando. O Rafael tá muito bem no gol do São Paulo. Eu nem vou ler os mensagens que estão chegando aí. Vamos olhar. Eu vou ficar de costas. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte então. A galera pode mandar participação aqui no nosso WhatsApp. Hein, Capri? No 11999048756. Manda mensagem. Você é torcedor do São Paulo. Do São Paulo. Exclusivamente do São Paulo. Você se sente confiante no Rafael como goleiro titular do seu time? Acrescenta mais uma. E manda no chat do YouTube. Não, mais uma só. O Rafael é o novo, é o cara que fez esquecer o Rogério Ceni? Não, não. Isso aí não. É o que o Capriol está dizendo. Não, não. É o melhor jogador. Não, não, não. Não, não, não. Essa não. Tu acabou de dizer. Tu acabou de dizer que o torcedor está esclarecendo o Rogério Ceni. Vou desenhar. Não, não, não. Vou desenhar pra você. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Não, não. Deixa eu desenhar. O torcedor vai parar de pedir um substituto para o Rogério Ceni. Eu seria maluco aqui de falar que o Rafael é melhor do que o Rogério Ceni. O Rafael vai fazer a torcida do São Paulo esquecer o Rogério Ceni porque eu disse, acabei de dizer, que o Rogério Ceni talvez seja o maior jogador da história do São Paulo. Não é. Então, é, pode ser. Talvez os mais antigos vão falar que tenham outros aí, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Então, eu tô desenhando pra você, Pretzel. O Rafael é o cara, pela primeira vez, desde que o Rogério Ceni se aposentou, que o torcedor de São Paulo olha pro gol e fala, bom, temos um goleiro aí agora. Não vamos mais ter dor de barriga na posição. É isso. Eu só quero te dizer com os teus 40 anos de rádio, quando tu abriu o programa, que quem tem que passar a comunicação é o emissor, viu? Então, eu não entendi o que tu falou. Tu disse pra mim uma outra coisa. Então, eu acho que tu te comunicou mal, porque tu disse que o Rafael tava fazendo a torcida esquecer do Rogério Ceni. Você entendeu o que eu falei. É só isso. O primeiro a série ainda põe um, como é que é, um gongo. É, um longuinho de leve, né? É, um longuinho. Pra ti, né? Não, não é pra mim. Não, pra ti que me cumprimentou. Eu respeito a tua opinião. Eu respeito. Mas é coisa de maluco. Obrigado, obrigado pelo teu respeito. Obrigado pelo teu respeito. Eu posso falar? Não, não, obrigado pelo teu respeito. Você assiste futebol tanto quanto eu. Você assiste futebol tanto quanto eu. Essa opinião, ela vai totalmente contra o nível de atuação do Rafael durante toda a temporada. São raros os jogos que o Rafael falhou. Isso é uma coisa que é fato. Não dá pra gente brigar com a verdade que a gente assiste jogo e ouve o jogo. O Rafael tá bem. O Rafael tá muito bem na meta do São Paulo. O São Paulo, gente, eu entendi o que a Priotti quis dizer. Ninguém vai esquecer o Rogério Ceni do gol do São Paulo. Agora, desde que o Rogério Ceni encerrou a carreira lá em 2015, o São Paulo nunca conseguiu dar sequência pra um goleiro sequer e gastou rios de dinheiro com vários atletas. Veio o Denis, Renan Ribeiro, Jean, Jandrei, Felipe Alves, o PR que não teve oportunidades, Sidão, entre tantos outros. O São Paulino hoje, com a chegada do Rafael, ninguém mais fala sobre a exigência de ter que contratar um goleiro, porque o Rafael deu conta do recado. E o Rafael é disparadamente o melhor goleiro pós-Rogério Ceni vestindo a camisa do São Paulo. Isso é um fato. Na próxima vez, no cantinho do oportunista, tu põe dois bancos, que um só não vai dar. Não vai dar. Porque quando o Hulk fez o gol no Rafael, esse programa quase caiu em cima do goleiro. Foi um negócio impressionante. Não tem não. Integral esse programa aqui. Não, não, não. Os três. Não, não, não. Mentira. Os três apontaram o dedo pro Rafael. Mentira. Olha lá, falhou no lance. Mentira. Falhou, tomou o gol do meio da rua. Mentira que você nem lembra disso e você perdeu o argumento e você fica inventando coisa pra não perder o debate. Você sempre faz isso. Não tem nada de perder ou ganhar. Eu só acho legal ler o chat desde que começou o programa lá, que vocês vão ver que as pessoas acreditam menos o Rafael do que confirmam. Só isso. Como é que é, Pretzel? Como assim? É bom ler o chat lá. Vamos ler o chat aqui. Desde o início. Vamos ler o chat aqui. Desde o início. Vamos ler o chat aqui. Júlio Ribeiro, disparado. O melhor goleiro pós-Rogério Senna. Isso. Fica fácil pro Capri falar agora, afinal não é difícil ser goleiro pós-Rogério Senna. Mas lá, uma mensagem gigante. É um goleiro razoável. Ele não está perto do Zete. Óbvio que não. Capela, quer dizer que o Alex assiste... Cara, sei lá. Assiste os jogos, mas não entende. Ele é um bom goleiro. Nada além disso. Pretzel está vendendo uma tese de maluco pra contrariar. Júlio Ribeiro da Silva. Concordo contigo, Júlio. Você tem razão. Eu falo por ti. Eu falo por ti. Eu ouvinte sem argumento. Estou apoiado por um componente sem argumento. Uma mensagem aqui de alguém que não é muito São Paulino não, do Cristiano Panvec. Não torce quase nada pro São Paulo. Ele está dizendo aqui, ó. Pretzel enlouqueceu. Não é craque. Não se compara ao Rogério. Mas é o primeiro que dá mais segurança. Na opinião do Cristiano. Ele não é craque, mas pouco fazia nesse ano. Eu amo o Cristiano. Rafael com São Paulino. É muito melhor do que Jean Drey e Volker. Na opinião dele. Eu amo o Cristiano. E qual é o problema? É a opinião do São Paulino, Pretzel. Não, você está pegando uma opinião. Não, o Cristiano Panvec agora é a moralidade tricolor da história do rádio. Ah, que isso, cara? Quando é que a torcida do São Paulo criticou o Rafael nesse ano aqui? Várias vezes, várias vezes, várias vezes. Fake news. Várias vezes. Fake news. Várias vezes. Várias vezes. Eu fico muito surpreso. É um goleiro nota 6, 6,5 na minha opinião. Eu fico muito surpreso com o Pretzel. Porque o Pretzel é um cara muito coerente, sem dúvida alguma. Acompanha futebol, sabe de futebol. Agora, você falar que o Rafael não faz uma boa temporada é brigar com fatos. Só isso. É uma temporada de razoável para boa no máximo. Eu não acho. Mas tu respeita a opinião, mas não acho. Não, não respeita. Tu está toda hora reclamando. Não respeita. Se tu respeitar, tu fala. É esporte em debate, não é esporte em conversa. Você quer que eu concorde com você? Não, eu não vou concordar. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Não vai concordar, mas tu tem a mania da primeira série, do ganhar ou perder debate. Eu não estou aqui para concorrer com isso. Claro que está. Você sempre fala isso, que quer ganhar debate. Eu estou aqui para debater. Eu estou aqui para respeitar opiniões. Eu quero dizer ao Cristiano Panweck, que é muito melhor do que tu. Não importa. Eu respeito muito mais a opinião dele que a tua. Ô, Pretzel, eu posso falar? Se você respeita mais a opinião dele do que a minha, o problema é teu. Porque ele é São Paulino. Só que você é o meninrado. São Paulino, eu respeito. Você fica melindrado. Você fica melindradinho. Não tem nada de melindrado. É sim. Como discordo de você, você fica melindrado. Então, tira o melindro de lado. Debate em alto nível. Nessa quinta certa, tu tem histórico escolar. Fica tranquilo. Só se você consiga debater. Debate em alto nível. Fica tranquilo que na quinta certa, tu tem histórico escolar. Não consegue debater em alto nível. Faça vergonha no ar. Passa aí vergonha no ar. Fica tranquilo. Passa vergonha no ar aí. Daqui a pouco não vai mais aparecer no escuro desse jeito. Vocês vão espantar a moça. Espera aí. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Só para completar aqui em relação ao Rafael. Que teve um ano para mim muito correto. O torcedor de São Paulo não reclamou em nenhum momento do Rafael. Mas eu quero dizer só uma coisa aqui. O Prédio só falou que sim. O Rafael também. Não é sorte, não é? Mas teve a competência de jogar com uma defesa muito competente. Muito competente. Porque se ele está em um time que tem uma defesa horrível, vai muito mais bola no gol e a chance dele falhar é muito maior. Então, mérito aqui para o Dorival, que também montou um sistema defensivo de qualidade, que dá segurança para o goleiro. E o goleiro passa segurança para os zagueiros. Passa confiança para os demais companheiros. Então, é um conjunto, gente. É um conjunto. Quando eu digo aqui que o Rafael é um goleiro que faz a torcida do São Paulo desde o Rogério Senna esquecer da posição, é porque há um conjunto ali na defesa do São Paulo que formou isso, não é? É difícil fazer gol no São Paulo hoje. Não é fácil fazer gol no São Paulo. Esquecer da posição, sim. É que você falou esquecer o Rogério Senna e aí o pessoal ficou louco no chat aqui, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Claro, esquecer o Rogério Senna do ponto de vista da qualidade dele no gol. Não esquecer do Rogério Senna como ídolo, como qualidade, isso jamais vai ser apagado. A história está aí e muito bem registrado. O Rogério Senna, eu repito, talvez o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube. Só que hoje tem um cara no lugar, na posição dele, que o torcedor sente confiança. Ele está muito longe de ser o nível do Rogério. Rafael não tem o mesmo nível do Rogério Senna. Esse programa também, esse programa tem que tomar cuidado para não ser os paladinos da pretensão. Um disse que 80% da torcida aprova o Rafael sem ter nenhum dado sobre isso. Estou vendo aqui o chat. E o outro diz o seguinte. Estou vendo o chat. E o outro diz o seguinte. Está definido que a torcida acredita no Rafael. Pronto, assunto encerrado, não tem problema nenhum. Eu estou só olhando o chat. Eu estou me baseando no chat. Se você não olha a mensagem... Não, assunto encerrado, apenas isso. Saiba ouvir. Acho que a gente pode mudar a pauta. Eu acho que o assunto está encerrado. Saiba ouvir. Não está encerrado, porque o ouvinte está participando. Eu estou registrando a mensagem do ouvinte através do chat do YouTube e também no WhatsApp. E a maior parte concorda que sente confiança no goleiro Rafael. Eu não acho que ele é o Neuer, o Buffon. Só acho que desde 2015, quando o Rogério Senna pendurou as luvas, ele é o melhor goleiro pós-Rogério Senna. E hoje o torcedor de São Paulo sente confiança no goleiro, que faz uma boa temporada. Ponto. Só isso. A minha opinião é essa. Respeito a sua, mas fico muito surpreso, porque você é um cara que entende bola, assiste futebol e falar que o Rafael não faz uma boa temporada, me chama a atenção. Porque eu gostaria que você listasse aqui cinco jogos ruins do Rafael na temporada. Ele não me passa confiança, é um goleiro de razoável para bom. Eu estou dizendo é isso. Essa é a minha opinião. Apenas... Não, tu chegou a dizer que tem 80% do torcedor que aprova o Rafael. Mas eu estou olhando aqui, Pretzel. Eu estou olhando no WhatsApp. Porque tem de nota 4 e 5 aí, nota 4, 5 e 6 no YouTube. Ele não é um goleiro, Pretzel, vem cá. Nota 4, 5 e 6 no YouTube, na média. Você está confundindo as coisas. Na média. Pretzel, ouça. Só isso. Você está confundindo as coisas. Uma coisa é achar o Rafael um goleiro nota 8. Eu não acho o Rafael um goleiro nota 8. Eu concordo contigo. Ele é um goleiro nota 6, 7, pode até chegar. Agora, esta temporada, ele superou as expectativas. Quando o Rafael chegou, ele superou as expectativas. O Rafael saiu do banco. Ele foi banco no Cruzeiro, por motivos óbvios, porque tinha um monstro chamado Fábio. E ele foi banco no Galo. Ele não jogava. Para virar goleiro titular de um São Paulo, num momento de crise técnica incrível, eu fiquei com uns 300 pés atrás. E ele surpreendeu positivamente. Se você for listar a temporada do Rafael, você não acha 5 jogos ruins desse goleiro. Por isso que hoje, não que ele seja um goleiro nota 8, mas a temporada dele, para mim, é surpreendente nota 8. Mas não que ele seja um goleiro nota 8. Ponto. E o Paulo do Vale... O Rafael ia ser titular do Atlético Mineiro. Ele ia ser titular do Galo. Mas aí chegou o São Paulo e pediu a contratação do Everson. E ele foi para o banco de reservas. É verdade. Ele ia ser o titular na temporada do Atlético Mineiro. O PDV chegou a trazer a informação na sexta-feira. Foi sexta? Quinta, eu acho. É. Quinta. E o Dorival, se fosse para os pênaltis, ia botar o Jandrei. E houve treinamento para isso. O PDV trouxe essa informação. A gente até falou na lembrança do Cru, da Holanda, do Vangal contra a Costa Rica. O PDV trouxe essa informação. Se fosse para os pênaltis, o Dorival ia substituir para botar o Jandrei. E aí? Não, só isso. Apenas isso. Como é que tem a ver? Para pegar pênalti, o melhor é o outro. Concordo contigo. Eu não acho que o Rafael é um grande pegador de pênaltis. Eu não acho que o Everton, por exemplo, do Palmeiras, que é um dos melhores goleiros do Brasil há muitas temporadas, seja um grande pegador de pênaltis. Porque os fatos mostram isso. Agora, debaixo das traves, eu não tenho nada para falar do Everton. Agora, como pegador de pênaltis, é uma grande piada. A verdade é isso. Há quantos anos, anos, que o Everton não pega um pênalti? É isso. O debate acho que é esse. Bom, enfim. Até para mudar de pauta, se ficar aqui, a gente fica até 10 minutos falando disso. Agora, ele entrou para a história. Isso é inegável que ele entrou para a história, porque o segundo vencedor de Copa do Brasil, se não for ele, vai ser um segundo título do São Paulo. Não vai ser tão valorizado quanto esse, depois de tanto tempo. A Copa do Brasil começou em 89. O São Paulo não disputou a Copa do Brasil em sete oportunidades. Por causa da Libertadores. Disputando o Libertadores. Foi o que mais não disputou junto com o Santos. Mas tem outros times... Está chegando aí? Tem outros times também que não disputaram. Acho que o Palmeiras foram quatro vezes, Inter e a dupla Grenal cinco vezes, alguma coisa assim. Porque aquela teste que o São Paulo nunca ganhava a Copa do Brasil, porque nunca disputava, também é... Não, não, é furada. Ela é furada. Ela é furada. Existia por causa de uma regra patética da CBF. Mas não era tanta prioridade também. A Copa do Brasil passou a se tornar prioridade dos clubes, depois que a CBF aumentou significativamente o valor financeiro dela. Não, mas era importante ganhar. Não, claro que era importante ganhar. Não estou falando que não era. Só estou querendo dizer que, assim, era uma coisa... Agora que a CBF colocou para quase 90 milhões, 100 milhões de reais de premiação, e, consequentemente, conforme você for passando de fase, você ganha muita grana, nossa, os clubes passaram a priorizar de forma incrível isso aí. E o Panwek me diz assim, não é craque, mas não é tragédia. Bom goleiro, nota 7,5. Mandou uma para mim aqui agora. Não é o Cássio, claro, mas não passa vergonha desse ano, não. Está aí a opinião do Cristiano Panwek. Tem muita mensagem. Muito respeitado. Muita mensagem aqui falando do Rafael. Eu te amo, Cristiano Panwek, mas eu repito, aqui no estúdio, se tu aguentar quatro minutos, tem que levantar as mãos para o céu. Ha, 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 ha.